Olá, entre as mudanças incorporadas pelo Senado, a reforma da Previdência está a determinação de que não haverá cobrança de contribuição previdenciária sobre pensões e indenizações pagas a anistiados da ditadura militar. Nós vamos conversar sobre o assunto com o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe. Ele é o autor da emenda que possibilitou a supressão dessa parte do texto da reforma. Seja bem-vindo, senador. Obrigada pela presença. Obrigado, Renata. É uma satisfação estar aqui com você. Senador, a proposta aprovada pela Câmara previa que haveria cobrança de contribuição previdenciária sobre as pensões dos anistiados? Na verdade, o anistiado teria que fazer uma opção entre o benefício que recebia, o benefício indenizatório, que é o benefício do anistiado, ele recebe uma indenização por ter sido perseguido, torturado, preso e, então, tem caráter indenizatório à pensão ou o recebimento do anistiado. E o texto previa que, se ele tivesse um outro benefício, ele teria que fazer a opção entre um benefício e outro. Com a supressão, a gente mantém a possibilidade do anistiado receber o benefício da aposentadoria e o benefício indenizatório que tem o benefício do anistiado, que é uma indenização pelos danos que o Estado produziu no indivíduo e no cidadão. Existe uma confusão a respeito do tema na sociedade, né? Teve uma notícia falsa que viralizou algum tempo atrás que dizia que havia uma bolsa de ditadura que estaria sendo distribuída para 20 mil pessoas anistiadas pela Comissão da Anistia. Os dados oficiais mostram que são 4.300 pessoas que recebem indenizações mensais. Quem são essas pessoas, senador? Essas pessoas são aquelas que foram perseguidas, foram presas, torturadas. Eu tenho, inclusive, uma preceptora da residência médica que ficou dois anos presa, com 19 aninhos. Ela passou dos 19 aos 21 anos presa por conta do regime militar. E, em alguns casos, familiares que são indenizados por terem parentes comprovadamente mortos no regime militar. Portanto, é uma reparação histórica que não resolve, que não devolve a vida ou não devolve a condição anterior ao processo de tortura que marca as pessoas para sempre. Eu tenho, no meu Estado, e todas as pessoas que militam na política têm ou conhecem alguém que foi perseguido, que foi preso, que foi torturado, que foi detido. Então, isso faz parte da história do país e que não pode ser escondido. E a indenização é só uma forma de reparação. A mais importante é, e que a gente precisa, é manter viva a memória para que isso não volte a acontecer. Para que as diferenças políticas não sejam um instrumento, não seja o argumento para você eliminar pessoas, para você torturar pessoas, para você matar pessoas, como forma de acabar com a divergência política na sociedade. E a ditadura militar, de 64 a 85, matou, perseguiu. E mais, todos viram o documento liberado pela CIA, que mostra que havia uma sequência de comando. E era o presidente o último a dar o comando sobre quem morreria e quem viveria, ou seja, quem seria ou não eliminado. E é impossível negar a participação do Estado no processo decisório. É impossível negar a participação do Estado e de agentes do Estado, em nome do Estado. E veja, isso foi revelado 50 anos depois dos arquivos secretos da CIA, que revelaram com detalhes como era feito o processo de perseguição, de prisão, de tortura e de assassinato. Senador, o senhor aponta na justificativa da emenda que seria inconstitucional retirar um benefício previdenciário de um cidadão porque ele já recebeu uma indenização. Por que o senhor considera que isso é inconstitucional e como que isso passou na Câmara dos Deputados? Veja, na verdade, são verbas de caráter distintos. Um é previdenciário. Você tem um direito constitucional à previdência conforme as regras que estão vigindo no país. O outro é um benefício de caráter indenizatório, que foi constituído uma comissão, que avaliou, que estudou caso a caso e que deferiu a indenização para aquela família ou para aquela pessoa. E você negar um benefício previdenciário porque você tem uma outra verba de outra natureza, isso não tem amparo constitucional e não tem... Porque você está confundindo matérias de naturezas distintas e verbas de naturezas distintas. A verba indenizatória por conta do dano causado pelo Estado e um benefício previdenciário que tem outra natureza e tem outro regramento constitucional e legal. Tendo uma emenda acatada na proposta de reforma da Previdência, qual é a avaliação que o senhor faz do projeto? Olha, o projeto, de uma maneira geral, ele, apesar das emendas acatadas, apesar do esforço que o relator fez para tentar diminuir o dano do texto, mas o texto, ele tem um viés que é muito ideológico, ou seja, ele não é só um ajuste, ele não vem para ajustar as regras previdenciárias, a realidade do envelhecimento, a realidade do mercado de trabalho, porque se fosse, nós não teríamos como... Se fosse, por exemplo, para adequar a realidade do mercado de trabalho, você não exigiria 20 anos de contribuição para quem vai entrar. Porque, veja, o argumento de que nós temos uma crise fiscal, isso não se aplica, porque se eu vou ter que contribuir por 20 anos a partir do momento que eu entrar agora, isso só vai gerar impacto fiscal daqui a 30 anos, daqui a 40 anos, e isso não leva em consideração, por exemplo, que o mercado de trabalho vai se transformar ao longo desse período, que as pessoas podem ter dificuldade de ter emprego, de ter carteira assinada e de ter registro que comprove tempo de contribuição. Esse é um aspecto. E o outro é que a reforma, ela, ao contrário do que dizem, de que vai ter uma transição, de que é só para quem está entrando, os novos, para garantir o futuro. Não. A partir do dia da promulgação, no dia seguinte, está valendo regras, por exemplo, do cálculo do benefício, que as pessoas não sabem e que não compreendem. Mas hoje você utiliza, de todas as suas contribuições, todos os seus salários, você utiliza 80% das maiores remunerações e elimina 20% das menores. Porque são aquelas remunerações do início da carreira, quando todo mundo começa trabalhando, ganhando pouco, né? Ganhando menos, você elimina e você tem uma média, que é o que vai ser o seu benefício previdenciário de aposentadoria. A regra atual, você bota todas as remunerações, então, naturalmente, você vai ter uma diminuição da média. E sobre essa média, você aplica um redutor para 60%. Portanto, nós vamos ter quase 70% dos aposentados ganhando em torno de um salário mínimo. E aí, a gente precisa dizer que quem ganha 2, 3... Mas esse redutor é aplicado em que casos, para 60%? Para todos os beneficiários do regime geral de previdência, vai ter o redutor de 60%. E aí, você agrega a cada ano de contribuição a mais do que o mínimo, vai agregando um percentual, né? Mas para você chegar... O mínimo... Perdão. O mínimo de 20 anos? Não. Para quem... Para quem vai entrar. Mas o mínimo de 15 anos para quem está hoje. Para quem está hoje. E aí, você vai agregando um percentual sobre esse 60% até você cumprir a regra de transição. Ou seja, para quem vai entrar hoje, tem que contribuir pelo menos com 40 anos. E para quem está, vai ter que contribuir com 10, com 15. Se não tiver a idade mínima, o tempo de contribuição aumenta. E, em resumo, vai aumentar o tempo de contribuição, vai diminuir o benefício para, principalmente, a população mais pobre. Ou seja, quem ganha 3, 4 salários mínimos, 5 salários mínimos, que é o teto, não é nenhum privilegiado. Não é verdade? Não tem ninguém privilegiado nessa faixa de remuneração. E são essas pessoas, que é a maioria dos brasileiros, que vão pagar a conta de um sistema e de um regime, que é o regime geral, que não é, e que não era deficitário até 2015. Ele torna-se deficitário na medida em que você flexibiliza as leis trabalhistas, na medida em que a economia, que pararam o país, que a economia desaquece, que diminui a geração de riqueza, atividade econômica. Então, você tem, sazonalmente, momentos de déficit nas contas do regime geral. Mas são os contribuintes e a população mais pobre, beneficiária do nosso sistema de proteção social, que vai pagar a conta. Na verdade, o governo tinha como intenção desmontar esse sistema de proteção social com o argumento de que a gente está submetido ao marxismo cultural. E que isso tudo faz parte de uma ideologia. Ou seja, proteger as pessoas, garantir... O discurso dominante é que não tem dinheiro para arcar com o sistema de proteção. Mas se não tem dinheiro, por que não acata uma emenda de minha autoria, por exemplo, um destaque do PT, um destaque que foi da bancada do PT, de reduzir a contribuição de 20 para 15 anos para quem está começando agora? Porque, veja, essas pessoas só vão gerar gasto e impacto daqui a 30 anos, 35 anos, 40 anos. Então, não tem uma justificativa fiscal para isso. Para isso, a justificativa é querer mesmo desmontar um sistema de proteção social que nós levamos 100 anos com os institutos de aposentadorias e pensões, na primeira metade do século passado, depois do INPS, que veio, que juntou todos esses institutos, depois a Constituição de 88, que transformou isso num direito do cidadão, direito à previdência. E, se nós pegarmos o que veio do governo para a Câmara, o BPC, que é o Benefício da Prestação Continuada, era dividido. Você completava 60 anos e recebia 400, depois, aos 70, recebia mais 400, abaixo do salário mínimo. Tinha também a aposentadoria rural, que vinha no texto original, que o trabalhador rural teria que contribuir por 20 anos e comprovar... Veja, se o trabalhador urbano, 60% não se aposentam por tempo de serviço, se aposentam por idade, porque não conseguem comprovar 15 anos de serviço em carteira, em registro, imagine o trabalhador rural. E vinha também o sistema de capitalização, que foi retirado na Câmara. Mas é importante lembrar que esta reforma vai transferir para o sistema financeiro 40% dos recursos, que são os recursos das despesas não previsíveis, como, por exemplo, auxílio gestação, auxílio acidente de trabalho. 40%. Sabe quem vai gerir isso? O mercado financeiro, porque a emenda constitucional transfere para o setor privado a gestão desses recursos. Além de autorizar a privatização de todos os fundos públicos de previdência complementar, onde está a maior poupança que o Brasil tem. Todo esse dinheiro, que é a maior poupança do país, vai ser entregue ao sistema financeiro, que no Brasil são cinco bancos que dominam a grande fatia de mercado e os lucros, e são os maiores lucros, quase 100 bilhões de lucros no ano. E esse vai ser tema para um outro programa. A gente conversou com o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, sobre a emenda que ele apresentou à reforma da Previdência, que foi acatada no relatório. Se você quiser rever este programa ou assistir a outros da TV Senado, vai no nosso site, a senado.leg.br.tv, ou ao canal da TV Senado no YouTube. Se você quiser fazer uma crítica ou sugestão, liga para a gente. O telefone é 0800-612211. A ligação é gratuita. Obrigada pela atenção e até a próxima.